Passarinho na gaiola Passarinho em pleno voo Deus te deu asas, sua sina é cantar Caiola não, prisão não, amor é Passarinho em pleno voo Passarinho em pleno voo Passarinho em pleno voo Passarinho Voa, voa, passarinho Passarinho Voa, voa, livre e livre a voar Canta, canta em liberdade Deus te deu asas, sua sina é cantar Canta, canta em liberdade Deus te deu asas, sua sina é cantar Gaiola não, prisão não, amor é passarinho em pleno voo Passarinho em pleno voo Parará, parará, papará Parará, parará Parará, parará Sabe! Sabe! Sabe!